Alerta 24 horas, oferecimento Fios e Cia. Bons negócios te aguardam aqui. Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela Band Maringá. Hoje é sabadão, dia 5 de março de 2022 e nós já estamos chegando por aqui com as principais informações de Maringá e região pra você. Muita gente que está aí no trabalho acompanhando o Alerta 24 horas no comércio de Maringá. Tem gente que já está em casa descansando com a família, aproveitando o fim de semana. Se bem que esta semana foi bem mais curta pra muita gente. Teve gente que pegou folga, feriadão prolongado, feriado de carnaval, uma quarta-feira nesta semana com cara de segunda-feira. Então a semana foi mais curta pra muita gente que está acompanhando o nosso programa. E a gente começa o nosso Alerta 24 horas falando sobre os estragos do forte temporal aqui na nossa cidade. E não só em Maringá. Nova Esperança foi um dos municípios mais afetados pelo forte temporal. Vamos ver a reportagem. Gente do céu, olha o rio. Olha o rio de Nova Esperança. Foram vários registros como esse. A imagem das ruas alagadas era assustadora. Rua Presidente Kennedy. A água está subindo na calçada dos dois lados. Jamais tenha acontecido isso aqui. A dona de um bar na Avenida Brasil fez um vídeo mostrando a situação. Olha o meu bar. Olha. Olha. Olha o que eu tenho que fazer não, filho. Minha, nossa, muito isso. Um dos vídeos que mais repercutiram, que viralizaram, por conta dessa enxurrada que passou forte aqui na Avenida Brasil, onde nós estamos, é da dona de um bar. E nós conseguimos localizar a dona Dirce. Ela gravou o vídeo, que repercutiu muito. E ela agora vai contar mais detalhes desse susto que a senhora passou quando viu a água descendo aqui pela Avenida, né? Sim. Foi um susto muito grande mesmo, que a gente estava dentro de casa, né? Daí começou a molhar muito lá dentro. Daí quando a gente abriu a porta do bar, que eu olhei pra cá, já vi que vinha descendo. O rapaz lá do Senna, né? Ele pôr a bicicleta e vinha galho de árvore, vinha descendo a bicicleta pra cá. Daí foi muito assustador. Virou um rio mesmo, né? Virou um rio mesmo. E dentro do meu bar ali também, que a gente viu o vídeo, né? Deu pra ver que chegou até na mesa de nuca quase. Foi muito forte a água. E na casa da senhora também teve estrago. Não, mexeu d'água tudinho. Teve muito estrago e as minhas máquinas de costura, né? Que também molhou bastante. É o que eu estou com medo de ter perdido. Prejuízo grande. Prejuízo das minhas máquinas, né? Porque é o que a gente usa, né? Pra trabalhar. A chuva veio forte e, de repente, a enxurrada avançava levando o que havia pela frente. Olha, parece uma bicicleta. É uma bicicleta que está rodando. Olha, aqui onde nós estamos agora, na rua Emiliano Perneta, aqui é centro de Nova Esperança, dá uma olhada na situação em que o asfalto ficou. Aliás, o que sobrou do asfalto, né? O asfalto praticamente foi arrancado quase que todo. Olha ali as placas, né? De piche, da malha asfáltica, realmente amontoadas aqui. O relato de pessoas é que foi realmente muito assustador quando a enxurrada começou a descer por aqui, arrancando tudo. Até agora, olha, muita gente aqui ainda, assustada e tentando, né, acreditar no que aconteceu. Porque é algo inédito aqui na cidade de Nova Esperança. Os transtornos foram muitos e por toda a cidade. Onde eu já era? Agora nós estamos aqui no conjunto Vale do Sol. Já é a região norte de Nova Esperança. E aqui na rua Azaleia nós encontramos uma das situações mais críticas que vimos até agora. Por quê? Nessa residência aqui aos fundos, a casa ficou completamente alagada. Aqui fora a gente já consegue ter uma noção disso. Dá uma olhada. A água chegou até esse ponto aqui. A gente consegue imaginar que quase um metro de altura. E, obviamente, que dentro da residência o estrago foi muito grande. Aqui a gente consegue perceber, olha só, tem muita lama, né? Aqui no chão muita lama, olha só. Não há nem condição de fazer a limpeza aqui nesse momento, né? Todos os móveis, olha só, aparelho de som, televisor, a água chegou até aquele ponto ali. Imagine o desespero para quem estava dentro dessa residência. Olha aqui, na cozinha a gente vê mais estragos. Todos os móveis destruídos. A geladeira nessa posição aqui. O fogão, olha. O fogão ficou totalmente encoberto. Pelo que a gente consegue ver, olha. Totalmente encoberto pela água e pela lama também. Giovana, por favor. A gente já conversava anteriormente com ela. Ela permitiu que a gente fizesse essa imagem aqui. E ela estava até emocionada, né, Giovana? Por quê? Você perdeu tudo, né? Perdi tudo. Não tenho mais nada. Só tenho... Não tenho que dar graças a Deus que eu estou com vida, com saúde, né? Só estou com a roupa do corpo. Mais nada. O resto eu perdi totalmente tudo. Estava construindo ainda. Estava faltando um armário ainda para completar. Agora... E como é que foi na hora? Você estava aqui? Estava aqui. Estava sentada, escutando o louvor, desenhando. Na hora que a chuva começou, saí correndo. Mas eu estou muito triste, abalada, assustada. Tudo isso que está acontecendo. Isso é muito triste demais. Nesse vídeo, um homem com água pela cintura tenta salvar alguns objetos do imóvel. Olha o tanto de chuva que deu aqui, Leandro. Aí, ó. A gente tirou as coisas. Ao longo da rua, o que a gente vê é isso. Olha, os moradores, de uma forma ou de outra, tentando fazer ali a retirada do barro, da terra, que acabou entrando nos quintais. Essa é a cena ao longo de toda a rua, especialmente aqui do lado direito, que é a parte mais baixa da via. Então, a água realmente entrou nas residências. É o caso dessa aqui, por exemplo, ali na esquina. O rapaz com uma carriola retirando ali a terra. E a gente percebe daqui, né? Os móveis aqui na calçada, ali na varanda também. Conversar rapidamente com ele aqui, irmão. Destruição total aqui? Tudo, hein, velho? Foi, acabou com tudo aí. Sobrou nada lá dentro. Você estava na hora aí, não? Eu estava, vim ajudar, meu cunhado estava lá dentro da casa. Ela estava cheia de água lá e nós tivemos que arrombar toda a porta para pegar ele lá dentro. Estava feio mesmo o negócio. Encheu de água? Encheu tudo. Se não é o muro lá fora cair, estava cheio de água até agora aí. A Defesa Civil de Nova Esperança ainda contabiliza os prejuízos. Mas, segundo o responsável, durante a tempestade, não houve registro de pessoas feridas. Foi um volume intenso, uma quantidade muito grande, né, de chuva, num pouco espaço e tempo. E, consequentemente, veio, assim, os danos causados por isso, né? E houve aí famílias que foram atingidas, principalmente por alagamentos. Houve diversos bairros, né, que foi solicitada aí as ações da Defesa Civil aqui do município. E foram prestados socorro necessário a essas pessoas vítimas de alagamento pelo posto de brigada comunitária. E agora está sendo dada sequência aos trabalhos, né? Porque hoje nós tivemos uma reunião às seis e meia da manhã, prefeito e todo secretariado. Agora buscando os levantamentos, os apoios necessários às famílias atingidas. Bem como também a infraestrutura da cidade. Ver os danos, os impactos disso e a necessidade aí da recuperação o mais rápido possível. Perder tudo. Tudo estava conscriindo aí. Tudo perdi. Não tenho mais nada. Só tenho o vidro e a roupa do corpo. Mais nada. Vocês viram aí a reportagem do repórter Cláudio Omar César. A nossa equipe de jornalismo foi até a cidade de Nova Esperança, gente, para mostrar de perto a realidade dos moradores. Quantas casas que ficaram alagadas. Inclusive a live da moradora que repercutiu em toda a região do momento em que a casa é alagada. Ela colocou até mesmo os filhos em cima de uma mesa ali. O desespero desta mulher e de muitos moradores ali de Nova Esperança. E teve estragos também na cidade de Doutor Camargo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a reportagem para mostrar a situação dos moradores do conjunto José Richa, gente. Mas antes, eu preciso chamar aqui um fato. Olha só o que chamou a atenção. Até uma situação inusitada. Foi ali em Sarandí. Um adolescente de 17 anos. Aparentemente estava ali trabalhando com um tapoerzinho, com aquelas caixinhas. O que ele estava fazendo? Vendendo trufas? Vendendo chocolate? Não, por trás do chocolate existia maconha, existia o crack. Era um bombom recheado. É, um recheio diferente. Mas a guarda municipal ali de Sarandí conseguiu identificar este adolescente. E ele foi encaminhado para a delegacia. A droga estava escondida junto com trufas. O bombom recheado de crack e maconha era vendido por um adolescente de 17 anos no CAPES. Centro de Atenção Psicossocial em Sarandí. A equipe avistou um indivíduo masculino ali em atitude suspeita. Que foi até o pé de uma árvore. E deixou alguns invólucos. Deixando a equipe em dúvida. Diante dessa suspeita, foi feita a abordagem desse indivíduo. Em conversa com o mesmo. O mesmo alegou que estava fazendo a venda das trufas ali na frente. E ao averiguar o que ele tinha deixado no pé de uma árvore. Foi verificado que foi encontrada ali uma embalagem. A mesma embalagem da trufa. E no seu interior havia 43 invólucos de crack preparado para a venda. Ele também, quero deixar em destaque. Foi localizado uma porção de maconha. Que estava na carteira do indivíduo. E também uma quantia de 217 reais. Este adolescente de 17 anos foi apreendido e encaminhado para a delegacia aqui da cidade. E agora vai ficar à disposição da justiça. A apreensão de adolescentes está sendo muito grande. Ou seja, os adolescentes de hoje estão trabalhando ali para o mundo do tráfico. Até pela facilidade da justiça. Na data de ontem mesmo, a Guarda Municipal de Sarandia realizou duas apreensões por tráfico de drogas. E ambos envolviam adolescentes de 17 anos. E também recuperou um veículo que era oriundo de furto e roubo da cidade de Arapongas. É, ficou difícil aí para este adolescente. Ele foi apreendido e encaminhado ali para a delegacia. Estava próximo ao CAPES. O CAPES que é um centro de assistência social, de psicanálise para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Pessoas que têm problemas mentais. Pessoas que precisam de ajuda. E o que aconteceu? Este adolescente de 17 anos estava ali traficando por trás do chocolate. Existia droga escondida. E a Guarda Municipal ali de Sarandia encaminhou este adolescente de 17 anos. Agora vem cá. A gente traz uma reportagem sobre o trabalho da Polícia Civil aqui de Maringá. que prendeu um jovem de 21 anos. E com ele, os policiais encontraram muita droga. Mais uma vez, trabalho realizado pela equipe Antitóxicos aqui da 9ª Subdivisão Policial. A denúncia chegou através do Disque Denúncias do Setor. E eles então passaram a monitorar esse suspeito. Um jovem de apenas 21 anos. Que, aliás, já é conhecido nos meios policiais. Porque ele já tem antecedentes por tráfico de entorpecentes. Então, os investigadores da Antitóxicos passaram a monitorar a residência desse suspeito. E ontem à noite, perceberam que ele deixou o imóvel. Ele estava acompanhado de uma jovem, que seria a namorada dele. Ele então embarcou nesse veículo que nós vemos aí nas imagens. Um veículo Fiat Palio. E se dirigiu até a região da Zona 7. Ali nas proximidades da Avenida Paranaguá. Os policiais, então, fizeram ali o monitoramento. E quando ele desembarcou do automóvel, segurando uma sacolinha plástica. Essas sacolas de supermercado. Os policiais fizeram a abordagem. A princípio, ele tentou mentir. Encontrar uma história. Só que depois, diante do flagrante, ele admitiu que entregaria o tablete de maconha para um amigo. Ali naquela região. Só que ele não soube dizer o nome desse amigo. E diante da situação, então, ele foi trazido aqui para a delegacia. E vai responder pelo tráfico de drogas. Veja as imagens também. De toda a maconha que foi apreendida nessa situação. Nós conversamos com o delegado responsável pela equipe. Que trabalha especificamente no combate ao tráfico. Aqui em Maringá. Um rapaz ali estava acompanhando a sua namorada. Enquanto ele fazia uma entrega de droga. Tinha aproximadamente um quilo de maconha. Então ele foi preso. Foi autuado em flagrante. E agora está à disposição da justiça. Vai responder por esse fato. E ele já é conhecido aí da polícia. Já tem passagem por tráfico também. Já. Já tem um registro. Agora tem a segunda ocorrência. Vamos aguardar para ver quais são os próximos passos. Se ele é mantido preso. Ou se ele vai continuar. E vai poder responder por esse fato em liberdade. Essa prisão e apreensão começou com uma denúncia. Feita pela população. Através do Disque Denúncias da Antitóxicos. O WhatsApp é 3309-3131. Todas as informações que chegam para os investigadores são apuradas. Muito obrigada pelas informações. Repórter Cláudio Omar César. Que trouxe todos os detalhes sobre esta apreensão e prisão. Que foi realizada pela Polícia Civil aqui de Maringá. Agora a gente vai trazer todos os detalhes também sobre aquele caso de grande repercussão aqui na nossa cidade. É sobre o médico Jorge Scott Cifras. Irmão do prefeito Ulisses Maia. Ele estava trafegando, dirigindo ali na Avenida Itororó. No Bosque 2. E o que aconteceu, gente? Um acidente envolvendo ciclistas que estavam pedalando, estavam em treinamento, se preparando para campeonatos aqui na nossa região. Inclusive, a Polícia Civil divulgou imagens das câmeras de segurança do momento do acidente que aconteceu no período da manhã. Era por volta das 7 horas da manhã. E a gente sempre fala aqui que em Maringá é uma cidade que tem muitos ciclistas, tem muita gente que pratica esporte. Principalmente ali em volta, não só do Bosque 2, mas também do Parque do Ingá. Inclusive, no momento dessa ocorrência, a nossa equipe de jornalismo acompanhou tudo. E tem a entrevista com o Tenente Caio da Polícia Militar e também com as vítimas, com ciclistas. Vamos ver. Um médico maringaense de 66 anos de idade acabou se envolvendo em um acidente de trânsito na Avenida Itororó, quase cruzamento com a Avenida JK. A informação é que um ciclista foi atropelado pelo veículo. O condutor se evadiu do local, mas um motoboy acabou seguindo o veículo e acionou a Polícia Militar. O condutor relatou que é irmão do prefeito Ulisses Maia e foi levado para a delegacia por policiais militares. A gente realizou os procedimentos que a lei prevê. Como eu informei, ele se recusou a fazer o teste etilômetro. Então a gente fez uma autuação, uma multa, que é cabível nesse caso, conforme o artigo 65A do Código de Trânsito Brasileiro. E como ele não apresentava sinais nem sintomas de embriaguez, a gente não realizou o auto de constatação. O ciclista e os amigos que estavam praticando o ciclismo durante a noite ficaram indignados com a cena, já que o médico não prestou o atendimento devido à vítima que ficou ali caída no asfalto. E chegando no semáforo da Basila Sautchuk, um pouquinho antes já foi tirando, quase atropelando a gente. Estava eu e mais dois, nós três ali, um pelotãozinho, e a gente treinando de boa. Fechou o semáforo, ele pegou, ficou lá buzinando, buzinando e a gente continuou. Fizemos aquela rotatória do Colégio Marista, a gente pegou o Itororó, foi indo. Foi a hora que eu peguei e avisei, ó, o cara ali está meio transtornado, não sei porquê, mas ele vai vir atrás. Falei para o Ian, o Ian ficou, eu passei e fui avisar o Severino, que foi o que o cara atropelou. Na hora que eu fui avisar, o cara pegou e já atropelou ele, pegou e prendeu fuga. Espero que todo mundo tenha consciência de um respeitar o outro, tanto o ciclista quanto o motorista, um tem que respeitar o outro, sabe, tentar entrar num acordo, porque para não acontecer o que aconteceu hoje. Essas imagens mostram o momento em que um dos ciclistas é atingido pelo veículo do médio. Após a colisão, o motorista deixa o local. Os ciclistas alegaram que não foi um acidente, mas sim um ato proposital. Chegando num semáforo da base do Salt Shook, um pouquinho antes já foi tirando, quase atropelando a gente. Tava eu e mais dois, tavam nós três ali, um pelotãozinho, e a gente treinando de boa. Fechou o semáforo, ele pegou, ficou lá buzinando, buzinando, e a gente continuou. Fizemos aquela rotatória do colégio marista, a gente pegou e tororó, foi indo. Foi a hora que eu peguei e avisei, ó, o cara ali está meio transtornado, não sei porquê, mas ele vai vir atrás. Falei para o Ian. O Ian ficou, eu passei e fui avisar o Severino, que foi o que o cara atropelou. Na hora que eu fui avisar, o cara pegou e já atropelou ele, pegou e prendeu fuga. O homem foi localizado logo depois pela PM e encaminhado à delegacia. Em depoimento, ele deu a versão do que teria acontecido. Parei no sinaleiro, daí passaram esses flateiros e furaram o sinal em alta velocidade. Esse sinaleiro, qual foi? Peguei ele ali da, antes da Hitororó, qual que é a avenida ali? É, JK? Não, peguei a JK e você pega a outra, que termina no Marista ali, ali em diante é a Hitororó. Ah, tá, tá, foi daquele sinaleiro ali que eles passaram. Passaram, daí eu dou alguns naves de alerta. Porque eu estou muito treinado nessa questão de trânsito. Trânsito. Eles viraram, desceram, e tal, e tal, e aí, conhecer aí, eu dou os naves e seguindo. E lá em frente, eu moro ali na rua de cima, eu vou bater a minha casa, para que vira o bolso, para chegar na minha casa. E estava parado, e depois se viu que era em quadrada, né? Quando eu vi, estava em cima dele, disse ali. Jorge Cotsifas foi questionado pelo delegado sobre o motivo de ter deixado o local do acidente, e se tinha percebido que havia atingido o ciclista. Realmente, não sei se eu fiz um pouco... Quando eu vi, estava um motoqueiro do lado, chutou a caminhonete, um outro batendo o vidro, eu abri o vidro, perguntando o que é, quando eu abri o vidro, eu tinha a mão para puxar a caminhonete, eu assustei, falei, o que eu faço, minha idade, né, sozinho. Aí, eu abri o vidro e toquei, mas eu saí atrás da viatura, com a coisa de cima que me desce, fiquei com medo, e não contei nada. Eu fui seguir, e fui parando para que eu voltei, amigo nosso, né, procurando a segurança, só que ele, quietinho, aí eu falei que ele seguiu, o que foi atrás de mim, até lá, eu realmente, ele me assustei. Entendi. O senhor chegou a perceber que o senhor tinha atingido uma pessoa, ali, no ciclista, no primeiro momento, antes de acontecer essa abordagem, não, senhor? Não, foi tudo tão rápido, o senhor sentiu um chute na caminhonete. Porque daí, esse chute está amassado na caminhonete, e foi para a direita. Nesse momento, eu posso ter concluído, assim, entendeu? Estou bem lá, não, eu posso ter batido no estendidão, no traseiro, na bicicleta, alguma coisa assim. Aí, quando, 21, do lado, na caminhonete, com roupa de ciclista, batendo o vidro, era o vidro também que que era. Aí, quando abriu o vidro, a gente falou, não, não puxou a chave. O médico foi ouvido, e uma afiança de 3 mil reais foi arbitrada. O delegado autuou pelos delitos de lesão corporal de trânsito culposa, e também danos. Já o crime de omissão de socorro foi desconsiderado pela autoridade policial, que entendeu que o homem deixou o local, temendo ser agredido. O nutrólogo, ainda no depoimento, respondeu sobre o fato de não ter feito o teste de alcoolemia, alegando que faz uso de medicamentos controlados, e que isso poderia alterar o resultado. Eu estou com medicamento controlado, né? Eu estou médico. Se eu estou, quando eu estou, eu estou com 3 medicamentos controlados, quais 2 vai da breta? E o que, como médico, se cai no dope e vai para o CRM, eu suspenso imediatamente, liquida a carreira e já não, não, eu estou fazendo nada. Estou fazendo nada, como sempre, né? Eu achei mais seguro, mesmo que eu tenha cavado e sem demonstração, não fazia. Vocês viram aí a entrevista com os ciclistas que estavam ali na região do Bosque 2, na Avenida Itororó, e agora a polícia está analisando também estas imagens das câmeras de segurança para tentar concluir e analisar toda esta situação. Seguindo por aqui com mais informações do nosso Alerta 24 Horas, e a dica é para você de Maringá e região. Gente, a Fios e Cia Materiais Elétricos tem mais de 7 mil itens ativos para você, para a sua família, você que está querendo reformar a sua casa, reformar o seu quarto. Gente, toda a parte de fiação elétrica, toda a parte de decoração, aquela iluminação no capricho, é para deixar o seu ambiente mais lindo, mais iluminado. Você encontra lá na Fios e Cia Materiais Elétricos. É, estou aqui, na lojinha, na lojinha do povo. Você acredita que pegou? Agora já é a loja do povo. É eleita a loja do povo, a Fios e Companhia, onde a loja está recheada de oferta, tem novidade, sempre buscando respeito a você, o povo, o povo maringaense, os nossos clientes, da região também. Sabia, Nádia, o pessoal da região também vem para cá? É isso aí, então vocês estão convidados, o povo de Maringá, como o povo da região também está sendo convidado. O que eu tenho? São mais de 7 mil itens ativos, o juro fala, mas tem isso mesmo? Tem, são mais de 7 mil itens ativos, então você que está construindo, você que está reformando, não importa. Vem para cá, vem tomar aquele café gostoso com a gente, a Nádia gosta do nosso café também, a Nádia, o Sidmar, nosso diretor, ele não parece, o dia ainda tem que firmar o Sidmar, vou pôr ele para apresentar o programa aqui, nós firmamos ele aqui. Ok, então vamos lá. O que eu tenho? Promoção, assento, o pessoal pediu bastante para a gente, marca Manco, assento oval, universal, tá? A linha aqui, bem interessante o preço, olha só o preço, R$44,90, assento da Manco oval universal, somente R$44,90. Esse aí é um preço imbatível, tá? Uma marca excelente. Ah, outra coisa que o pessoal está pedindo para a gente também, então você que está construindo aí do comércio, precisa de uma sala comercial, falta aquela campainha, eles falam, campainha, não é que eu falo PCD, mas é campainha, vamos falar da campainha ali, você que precisa do banheiro deficiente ali, precisa regularizar, aqui na Fios e Cia tem, olha o preço imbatível, R$149,90, o pessoal estava achando só na internet, o Salim foi atrás, pesquisou e trouxe para você. Então, está precisando liberar o Alvará aí, precisa de uma campainha, ou ali para a questão do PCD ali para banheiro deficiente, tem aqui na Fios e Cia, somente R$149,90. E aí também tem o painel ou placa de LED, o painel de LED, 18 watts, marca Mundilux, sobrepor, branco frio, que é a luz bem branquinha ali, somente R$36,90 também aqui na Fios e Companhia. Então, três ofertas imbatíveis, o que eu tenho mais diferente? O compromisso da Fios e Cia, da Loja do Povo, é uma entrega rápida, a gente está trabalhando para isso, a gente tem a entrega mais rápida de Maringá. Qual o nosso compromisso também? A questão da garantia do produto, a garantia tem de 12 meses, em média os produtos tem. Um exemplo, esse painel de LED aqui, são 12 meses de garantia, com etiqueta personalizada, logo da Fios e Companhia, a Loja do Povo. Então, onde fica o endereço da Lujinha? Está falando muita coisa aí, vamos falar aqui, senão tem que falar onde fica. Avenida São Paulo, número 86, finalzinho da São Paulo, quase chegando a Colombo. É no centro de Maringá, aqui na Zona 7, quase chegando a Colombo. Vem para cá, o endereço físico aqui, quer mandar aquele WhatsApp, que é o 98812-2017, zap 98812-2017, e o telefone fixo é o 3305-7939, é isso daí. Então, está dado o recado, condições de pagamento para reforçar também. Vem negociar com essa link, não vai sair sem negociar, tá? Precisa comprar, só se você não quiser comprar. Se quiser vir passear, pode vir aqui também, mas chegou que vai comprar, vai fechar negócio. Então, está passada a condição aí de pagamento, está passado o endereço, o zap e tudo. E para fechar, como eu sempre gosto, quero mandar um beijo no coração da família de vocês, fiquem todos com Deus e vem para a Fios e Cia, que aqui sai negócio. Tá dado o recado, viu? A Fios e Cia fica ali na Avenida São Paulo, número 86. O estacionamento é de fácil acesso para você, o WhatsApp está na tela, então você pode mandar agora a sua mensagem. Oi, Salinha, eu vi você no alerta 24 horas. As ofertas estão disponíveis somente para quem assistiu o programa. Então, quando você chegar lá na Fios e Cia, fala que assistiu aqui na Band Maringá, porque tem aquele desconto especial. Fios e Cia, vem, que aqui sai negócio. E negócio bom para você. Agora vem cá, uma situação que chamou a atenção das autoridades e da polícia civil ali em Londrina. Foi no conjunto São Lourenço. Olha só a história, um assaltante entrou em uma padaria e o que chamou a atenção é que no colo estava uma criança e ele utilizou o bebezinho, gente, como escudo no momento do assalto. Vamos ver a reportagem. O flagrante revoltante. O homem se aproximou do caixa da padaria com uma criança no colo, pediu um cigarro e na sequência anunciou o assalto. Estava com uma faca e não se preocupou em colocar a menina em risco. O gerente explicou que o criminoso estava na frente do estabelecimento abordando diversas pessoas. Ficou bastante tempo aqui na frente, bastante cliente da padaria ajudou ele, e ele estava ele, a mulher dele e uma criancinha e o pessoal ajudou. Aí na hora dele ir embora, ele chegou até o caixa como se fosse fazer uma compra. Aí ele encostou no caixa, mandou eu ficar, que anunciou um assalto. Aí ele mostrou a faca, simulou que ia tirar a faca e como que a criança estava muito perto da faca, aí eu fiquei com muito medo, sabe? Tipo assim, não dê de mim e tal, mas dele se assustar e atingir a criança e machucar a criança aqui. Pelo amor de Deus, é uma criança. Aí eu passei o caixa, né, pra ele, pouquinho, coisinha que fica no caixa, e aí ele saiu de trás e saiu e desceu pro Perubau. A padaria fica na Avenida Roberto Conceição, no Conjunto São Lourenço, Zona Sul de Londrina. Era quase uma hora da tarde. O homem levou aproximadamente 150 reais. Na saída, utilizou a criança como escudo e com a faca na mão. Momento desesperador para as vítimas. Eu fiquei muito apavorado mesmo nisso, porque eu fiquei com medo dele achar que eu tô. Tanto é que ele repetiu várias vezes, pelo amor de Deus, passa rápido, passa rápido, pelo amor de Deus. Não faz nada, não faz nada. Essas eram as palavras que ele usava. Eu fiquei com medo dele apavorar contra ele e ele acabar machucando a criança. Esse era o meu maior medo. Depois que saiu da padaria, o homem se encontrou com uma mulher e ambos com a criança fugiram pelas ruas do bairro. O gerente da padaria pegou uma moto e, conversando com a PM por telefone, foi atrás deles. Mesmo com a chegada rápida de viaturas, na entrada do Jardim Perobal, eles conseguiram fugir. Eu conversei com os policiais, enquanto uma patrulha estava aqui, tinha outras lá, né? E como foi agora mesmo, ainda eu não sei. Eu entrei em contato com o policial aqui, eu não sei como que tá, se eles conseguiram encontrar ou não localizar. A PM registrou o boletim de ocorrência e tenta localizar o casal. A carteira que estava na mão do homem caiu no chão e ele deixou para trás documentos que podem ajudar na investigação. Peguei os documentos para a polícia, tudo com o documento dele, da mulher que estava com ele, da criança, tudo lá. A gente fica, ah cara, a gente fica, ser assaltado já não é, a gente já se revolta. Agora usar uma criança num assalto, aí já chega a ser absurdo, é algo inimaginável. Porque são inocentes, a gente, é complicado falar, é revoltante. É, e a polícia civil continua investigando este caso ali na região de Londrina. E a gente traz todos os detalhes sobre uma operação da polícia militar, desmatamento ali na região de Roncador. O repórter Cláudio Omar César tem todos os detalhes. Nós vemos imagens aéreas que constataram a denúncia. Toda essa área desmatada. São mais de 8 hectares, ou seja, quase 90 mil metros quadrados de uma vegetação que estava sendo retirada de um local, aliás, ou pelo menos de parte de um local, onde deveria ser feita a proteção permanente, né? Um APP como é chamado, área de proteção permanente. Então, a polícia ambiental recebeu uma denúncia, foi fazer a verificação e, como vemos realmente nas imagens, toda essa área sendo devastada. Nós vamos conversar agora com o tenente Schneider, que vai dar mais detalhes sobre essa situação, o que foi evidenciado ali no local e também os procedimentos adotados aqui na sequência. Tenente, essas imagens são claras e mostram realmente que essa área estava sendo devastada, né? Sim, a equipe da polícia ambiental do Pelotão de Campo Mourão recebeu uma denúncia via 181, noticiando esse dano, né? Então, a equipe contou ainda com o apoio do BPMO, o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, que fez um sobrevoo com o helicóptero e identificou aquele dano. Na sequência, a equipe de Campo Mourão fez um patrulhamento terrestre, com o auxílio de um drone também, fizeram algumas imagens no local e foi constatado esse dano em vegetação ali. Nesse local foi embargado, né? Então, localizado o proprietário, o proprietário não possuía nenhuma licença para esse tipo de serviço, então o proprietário foi autuado pelo Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde, no valor de R$ 109.500, isso na esfera administrativa, enquanto que na esfera criminal foi remetido a todo o serviço realizado pela Polícia Militar, foi remetido ao Ministério Público para dar andamento na parte criminal. O que a gente pode constatar ali, Tenente, é que inclusive árvores de espécies já ameaçadas de extinção, estavam sendo retiradas do local. Sim, foram várias árvores, várias espécies ali, inclusive uma araucária, que está em lista oficial, lista nacional de ameaça de extinção. No local ainda também foi identificado um dano em área de preservação permanente. Toda pessoa que tiver alguma informação em conta de crimes ambientais, pode estar fazendo contato via 181, de forma anônima, está repassando os dados, que a equipe da Polícia Ambiental vai até o local averiguar se procede a informação. Vocês viram aí a reportagem, é a Polícia Ambiental trabalhando e muito aqui na nossa região. Gente, eu preciso chamar aqui um breve intervalo comercial, mas não sai daí porque no próximo bloco a gente vai trazer todas as informações sobre aquele caso que repercutiu aqui em Maringá, Rafael Cirino, aquele homem que é suspeito de ter mantido a ex-companheira em cárcere privado. A nossa equipe de jornalismo conseguiu trechos do depoimento deste homem ali na delegacia. É no próximo bloco, aqui na Band Maringá. Na Bom Sono Colchões você tem motivos incríveis para comprar o colchão dos seus sonhos e garantir o seu bem-estar. Ah, e tem mais, loja com preço de fábrica, maior estoque à pronta entrega e não cobramos frete para Maringá e região. São três lojas em Maringá e também em Mandaguaçu e Nova Esperança. Bom Sono Colchões, referência e qualidade para você dormir bem. E o nosso Alerta 24 Horas já está de volta e eu quero convidar você para interagir com a gente pelas nossas redes sociais. É, tem Alerta 24 Horas no Facebook. Entra agora lá no Facebook, tá com o celular na mão, digita lá, porque durante a semana a nossa equipe transmite ao vivo lives com as principais ocorrências durante a cidade. Tudo isso para deixar você muito bem informado, combinado? Ó, tem Alerta 24 Horas no WhatsApp também. Você pode mandar agora a sua sugestão de reportagem, pode mandar a sua foto para a nossa equipe, tá bom? Combinado. Gente, a nossa equipe acompanhou uma situação nesta semana, uma colisão envolvendo dois ônibus. Um da TCCC, a Transporte Coletivo Cidade Canção, e outro ônibus da Cidade Verde, que vinha ali da cidade de Nova Esperança, e o destino era Maringá. Este acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Carneiro Leão com a cidade de Leiria. Inclusive, a gente conseguiu as imagens das câmeras de segurança, que mostram o momento ali da colisão. Segundo informações de um dos motoristas, ele não quis gravar a entrevista, mas conversou ali com a nossa equipe. Ele relatou para a gente que um dos ônibus teria ali avançado o sinal vermelho e bateu bem na lateral do outro veículo que seguia pela Carneiro Leão. Cerca de 12 passageiros tiveram ferimentos leves, mas, claro, precisaram de atendimento médico. Inclusive, a gente tem imagens ali da situação em que um dos ônibus ficou, teve todo o parabrisas ali quebrado, o vidro ficou no chão. Um transtorno muito grande, tanto para os passageiros, quanto para os dois motoristas que estavam conduzindo os ônibus. Seguindo por aqui com mais informações, e agora a reportagem com o depoimento de Rafael Cirino, o homem que é suspeito de ter agredido e mantido em cárcere privado, a ex-companheira. Vamos ver. Um caso de extrema repercussão. Rafael Cirino da Silva, de 34 anos, não aceitando o fim do relacionamento e completamente obcecado pela ex-companheira, foi até o seu local de trabalho e a sequestrou em plena luz do dia. Na sequência, ele a levou em um motel na cidade de Mandaguaçu, onde teria ameaçado e agredido a ex. A vítima tinha medida protetiva contra o ex-marido, já que em dezembro de 2021, Rafael invadiu o salão de beleza onde ela trabalhava e a agrediu. Em um momento, passou pela minha cabeça, que, em tanto, eu passei uma conversa rápida. Era só para ser uma conversa. É, e rápido, eu ia falar para ela, se ela voltasse, eu sabia que ela estava trabalhando. E quando eu estava com o carro, deu parida, e ela falou, por isso eu posso pegar na hora, então, vamos para o motel. Eu falei, senão, um pouco, em tanto, eu nem lembro do nome do motel, mas se eu não lembro do motel. Não sabe de nada? Não lembra? O motel, eu não lembro nem sim. Mas você afirma que ela que teria feito isso? Ele afirmou? Ela fez o pedido fazendo com o motel. Você tinha intenção de ir ao motel que eu pedia? Eu só queria conversar com ela, pedir perdão, estava com muito medo, tinha acabado passando em força. Diz que não se recorda do que aconteceu, que é usuário de drogas, estava embriagado e sob o efeito de drogas pesadas, e se lembra que teria ido até o salão e depois deu um apagão, não lembra de nada. Em determinada parte desse depoimento, houve a consignação da pergunta dele mesmo, que tenta indicar que a vítima teria sugerido essa situação de ir ao motel. A advogada de Rafael, doutora Luciana Volpato, também falou sobre o caso. Mas doutora, ele é incidente nessa mesma situação? Sim, ele já tinha uma medida protetiva vigente, infelizmente teve o rompimento dessa medida protetiva, mas como nós vamos conseguir esclarecer nos momentos oportunos, o Rafael e a esposa, eles vinham conversando, coisa que é proibido pela medida. Ela entrou em contato com ele também. Então, havia uma tentativa de reatar o relacionamento. No caso, a culpada seria ela? Não, de forma alguma. A gente não põe a culpa na vítima. Nós estamos aqui tentando esclarecer os fatos que aconteceram. Nós vivemos no mundo jurídico. Cada um, dentro dos seus afazeres, tem suas atribuições e defende o seu trabalho. Eu sou delegado. O meu papel é defender as vítimas, é defender a sociedade. Lógico, observando os direitos individuais das pessoas suspeitas, como eu tenho feito. Agora, todos os indícios, para mim, apontam que ela foi sequestrada, mantida em carceio privado, ameaçada, agredida, de diversas formas, e nesse fato tinha uma vítima. E eu tinha que protegê-la. A sociedade tinha que protegê-la. O Estado tinha que protegê-la. E agora, a Polícia Civil vai investigar este caso e a gente vai trazer todas as informações durante a nossa programação. Vamos ali para Sarandir. Atenção, viu? Os carroceiros têm até o dia 14 de abril para se adequarem à nova legislação. De acordo com a Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, Sarandir possui cerca de 2 mil cavalos, que são utilizados por carroceiros para a prática da profissão. O problema é o que acontece com esses animais quando eles ficam velhos e não podem mais ser utilizados. A nossa equipe conversou com o Secretário de Saneamento que comenta sobre uma nova lei que foi implantada na cidade. Uma grande parte dos carroceiros já se adequaram à nova legislação. Eles buscaram outras alternativas de trabalho, eles procuraram fazer a aquisição de veículos tipo caminhoneta para fazer o recolhimento dos materiais que eles trabalham. Outros, por não terem carteira de habilitação, mandaram fazer uma carrocinha para... aquela carrocinha de tração humana onde eles mesmos fazem o trânsito, o transporte do material. Então, nós temos visto da parte... da grande maioria dos carroceiros uma adequação muito boa nesse período que se passou até agora. Por outro lado, tem uma minoria que ainda não se adequou à nova legislação. E essa situação tem sido bastante interessante do ponto de vista de que nós temos recebido informações de alguns atos, inclusive, de retaliação à nova legislação teriam sido praticados nos últimos 15 ou 20 dias. Você que tem um cavalo, você que tem animal dentro da zona urbana de Sarandi, que você faça o recolhimento desse animal para a zona rural, que lá é o local adequado para ele. E aos proprietários de carroça que usam do cavalo para fazer o transporte daqueles materiais que eles trabalham, que vocês se adequem à nova legislação. Vocês viram aí a entrevista com o secretário de meio ambiente ali em Sarandi. Inclusive, a Secretaria de Meio Ambiente tem trabalhado e muito ali em Sarandi, resgatando os cavalos que ficam abandonados ali no meio da rua recentemente. Até mesmo cavalos que foram furtados ali da secretaria. Inclusive, a nossa equipe acompanhou na época toda esta situação e a Polícia Civil também está investigando para tentar identificar essas pessoas que invadiram ali o pátio da secretaria, renderam até mesmo o vigia e furtaram os cavalos que estavam apreendidos ali na Secretaria de Meio Ambiente. E agora a gente vai trazer um recado para você. Gente, o prazo do imposto de renda, viu? Existe um pedido de atenção para que as pessoas não deixem para a última hora. E o prazo começa na próxima segunda-feira, dia 7 de março. Vamos ver a entrevista. A Receita Federal disponibiliza três plataformas para o contribuinte fazer a declaração do imposto de renda. Que pode ser no computador, quando ele baixa o programa, o programa gerador de declaração, ele pode fazer a declaração direto no portal ECAC da Receita Federal e ele também pode fazer a declaração dos dispositivos móveis, como celulares, smartphones e tablets, no aplicativo Meu Imposto de Renda. Então, a declaração pré-preenchida que estará disponível a partir do dia 15 de março, ela poderá ser feita nas três plataformas oferecidas pela Receita Federal. Uma segunda novidade é aquele que o contribuinte quer apurar imposto a pagar, ao imprimir o DARF, ele já vai vir com o QR Code e ele vai poder fazer o pagamento com o PIX. Da mesma forma, o contribuinte quer apurar a restituição, ele poderá ter essa restituição também por meio do PIX, desde que a chave PIX seja o CPF dele. Outra informação importante é que, desta vez, a data para fazer essa questão do imposto de renda é menor, né? É, normalmente a Receita Federal disponibiliza o programa de declaração já no início do mês ou até antes, até no mês de fevereiro. Este ano ele estará disponível a partir do dia 7 de março, às 8 horas da manhã. E o prazo final para entrega é às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, dia 29 de abril. Então, ele tem um período um pouquinho mais curto para fazer a declaração. Pois é, e foi confirmado, viu? Vai ter expoingá sim em 2022. do dia 5 ao dia 15 de maio. A presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Iraclésia, conversou com a nossa equipe. Vamos ouvir a entrevista. A pandemia não conseguiu acabar com o entusiasmo do agronegócio. A expoingá está de volta. A 48ª edição da feira promete atrair 500 mil visitantes da região norte e noroeste do Paraná. Se você pega os dados de 2019, que foi a última feira realizada, a gente teve mais de 500 mil pessoas participando no parque, a gente tinha uma expectativa de geração de negócios na época planejado para 2020 de mais de 600 milhões de reais. Nós estamos trabalhando sim para ter os melhores números nessa nova realidade de realização do evento. A expoingá vai ser realizada do dia 5 ao dia 15 de maio. Grandes nomes da música brasileira vão passar por aqui. Serão 12 artistas em 8 noites com programação musical. Vai ter também rodeios que prometem agitar o público. Como já é tradição, os shows começam com a programação religiosa. Padre Reginaldo Manzotti. Outro show gratuito vai ser o de Lua Santana para comemorar o aniversário de Maringá. As atrações continuam com Zeneto e Cristiano, Israel e Rodolfo, Fernando e Sorocaba, Mayara e Maraíza, Ciro Neto e Manuel e Gustavo Lima. Uma das maiores sensações musicais do momento, a pisadinha também estará presente na programação, com ninguém menos que os barões da pisadinha. O evento também será palco de grandes negócios, lançamentos de produtos, palestras, cursos, encontros e debates, além de trazer para a população em geral muita cultura, lazer e entretenimento. Então, a feira, ela mantém todo o seu planejamento, que nós já tínhamos trabalhado, a gente está intensificando, se algum outro projeto não couber no momento, a gente está substituindo. Então, é um período muito rápido, nós estamos aí praticamente há um pouco mais de 60 dias de realização do evento, mas trabalhando todos os segmentos, acreditando que, até pela procura, que há uma expectativa, tanto do expositor, quanto do público visitante, participar de um evento como esse. São dois anos sem a realização da feira e os segmentos, de uma maneira geral, muito ávidos, para mostrarem que estão vivos, que estão com as suas atividades em funcionamento. E é um momento novo, a gente sempre diz o seguinte, a Spongá vai ser diferente? A gente acredita que sim, mas a essência dela não, é uma exposição agropecuária de categoria mista e a gente vai trabalhar tudo aquilo que a gente já tinha priorizado e planejado para fazer. O nosso Alerta 24 Horas vai para um rápido intervalo comercial, mas não sai daí, porque no próximo bloco tem mais informações para você. Na Bom Sono Colchões, você tem motivos incríveis para comprar o colchão dos seus sonhos e garantir o seu bem-estar. Ah, e tem mais! Loja com preço de fábrica, maior estoque à pronta entrega e não cobramos frete para Maringá e região. São três lojas em Maringá e também em Mandaguaçu e Nova Esperança. Bom Sono Colchões, referência e qualidade para você dormir bem. E o nosso Alerta já está de volta aqui pela Band Maringá. Você é o nosso convidado também para interagir agora pelas nossas redes sociais. Facebook Alerta 24 Horas tem Alerta também no Instagram. Entre lá e fique muito bem informado com as principais notícias de Maringá e região para você. Nós vamos trazer aqui todos os detalhes, gente, sobre o forte temporal que atingiu toda a região de Maringá nesta semana. E uma das cidades mais prejudicadas foi Doutor Camargo. A nossa equipe foi até o Conjunto José Richa e acompanhou de perto o sofrimento de muitos moradores que tiveram suas casas alagadas. A chuva foi tão forte que a rua se transformou em lago. Teve gente que até mergulhou. Aê, Uruguai! O forte temporal causou estragos em Doutor Camargo, a 30 quilômetros de Maringá. Diversas casas do Conjunto José Richa ficaram alagadas. Oh, meu Deus do céu! Olha aí! Jesus tem misericórdia de nós! Um transtorno para a família do Elias, que perdeu móveis por causa do alagamento. Isso não é a primeira vez, entendeu? Com nós aqui nessa casa já é a segunda vez, entendeu? Então é bem... Sei lá, bem triste, viu? Entendeu? A próxima vez nós tivemos que... Perder tudo, teve que comprar todas as coisas. A água entrou na geladeira e parte dos alimentos ficaram estragados. E sempre que chove acontece essa absurda aqui no bairro, né? Meu Deus do céu! Oh, Raquel! Está entrando lá nesse caso, Raquel! Neste outro vídeo, a água tomou conta do quintal. Olha a chuva entrando para dentro de casa. Não, ajuda aqui! Este vereador explica que o problema é antigo e que a tubulação não comporta a quantidade de chuva. O problema é a tubulação. A nossa tubulação aqui desse conjunto é muito pequena. Então a gente tem que fazer as galerias na avenida da nossa cidade para poder chegar a água aqui e chegar mais fraca. Senão pode fazer aqui galerias em volta do bairro que não vai dar conta. Então o problema não é aqui nesse bairro. O problema é a chuva que vem tudo para cá. Então não adianta a gente fazer galeria só aqui e deixar esquecer lá de cima. Deus do livre, nós morremos de medo. Aqui é direto essa vida. Não tem paz, né? Não tem nada bom aqui em Camargo? Só coisa ruim, né? Vocês viram aí a reportagem, inclusive os vereadores estão tentando discutir projetos de lei, projetos de lei emergenciais para ajudar os moradores ali do conjunto José Richa, né? Uma situação bem difícil, bem complicada ali para estes moradores. Quando chove já é um problema recorrente ali no bairro. O que o pessoal de Doutor Camargo espera? Que a prefeitura tenha um olhar, né? Mais assim, mais especial ali para o conjunto José Richa, para estes moradores que muitas vezes, né? Vocês viram ali, perderam móveis, perderam muitos bens materiais por causa da forte chuva. Vamos falar com você, minha amiga e meu amigo. Está precisando de um colchão de qualidade? É, você que está dormindo no colchão velho, passou 2021 aí, com problemas até mesmo de saúde. Começou o ano e você ainda não comprou aquela cama, aquele colchão que você precisa? Gente, a Bonsono Colchões tem o melhor preço de Maringá e região e aquela oferta especial, principalmente para quem está assistindo o nosso programa. Gente, hoje eu vim aqui na Bonsono Colchões da Avenida Brasil para falar sobre as ofertas. Uma loja ampla, gostosa, para atender melhor você e a sua família. Aqui no começo, a gente já vai mostrar todas as ofertas e promoções especial Maringá liquida para você. Olha o solteirão mais famoso de Maringá, é o colchão solteiro. Gente, promoção especial, R$ 269,00 a vista. Isso mesmo, R$ 269,00 a vista. Aqui na Bonsono Colchões, além do solteirão, você também confere uma variedade de colchões para você, uma variedade também de colchões de casal. Aquela cabeceira bonita para deixar a sua casa mais linda, para deixar o seu quarto mais equipado. Aquele colchão macio, o pessoal vai te atender. aqui ó, atendimento de qualidade, o melhor orçamento de Maringá e região é aqui na Bonsono Colchões. Agora vem cá, a gente continua falando de oferta, continua falando de promoção especial Maringá liquida. Gente, colchão box casal, 12 vezes de R$ 99,90 e a vista R$ 1.199,00. Gente, um colchão macio, gostoso e olha só, está disponível até durar o estoque, viu? Então você tem que garantir a sua promoção quanto mais rápido, porque depois que acabar o estoque, acabou a promoção desse colchão. Então é até durar o estoque. Você é o nosso convidado para vir aqui na Bonsono Colchões. Olha que delícia, gente, uma cama macia para você dormir bem, recarregar as suas energias para enfrentar os desafios do dia a dia, porque a Bonsono Colchões é qualidade de vida para você e para a sua família. Três lojas aqui em Maringá, uma em Nova Esperança e atenção Mandaguaçu, tem Bonsono Colchões também em Mandaguaçu. Bonsono Colchões, preço bom e qualidade para você. A Bonsono Colchões tem cinco lojas, três aqui em Maringá, uma em Mandaguaçu. Atenção Mandaguaçu, tem Bonsono Colchões aí, fica ali na avenida principal, viu? E tem Bonsono Colchões também ali em Nova Esperança, porque Bonsono Colchões é qualidade de vida para você dormir bem e recarregar as energias para o próximo dia. E olha só, um homem foi morto em um pesqueiro ali em Mandaguaçu, às margens da BR-376. A nossa equipe de jornalismo acompanhou toda a situação. Rude Maicon da Silva, de 46 anos, foi vítima de um crime brutal. Um homem portando uma pistola calibre 380 e também uma 9 milímetros, efetuou diversos disparos contra ele. Além disso, o suspeito ainda usou uma faca, onde desferiu vários golpes, atingindo a região da cabeça. O socorro chegou a ser acionado, mas nada pode ser feito. É uma vítima de ferimento por arma de fogo, aproximadamente 10 a 15 perfurações em região de abdômen, tórax e crânio. É uma situação recente, não chega a ser um óbito de horas, sabe? Pelo que a gente percebeu ali, isso é recente. Agora, polícia e autoridades apuram os fatos e a situação. De acordo com informações de uma pessoa que preferiu não ser identificada, a vítima chegou aqui nesse pesqueiro em uma caminhonete. Desceu e foi surpreendida pelo assassino. Eles tiveram uma conversa. Foi nesta hora que o suspeito sacou uma arma e efetuou diversos disparos. Além dos tiros, o suspeito ainda usou uma arma branca para golpear a vítima. Exatamente. A polícia foi acionada aí para... Parece que uma pessoa viu o corpo e acionou a polícia. A informação que nós temos é inicial. Chegando ao local, constatou aí. o corpo da vítima ao solo. Então, adotamos aí todas as medidas cabíveis. Isolamos o local, acionamos a polícia científica, a polícia civil, o IML. Até o momento, ainda não temos a motivação, o autor, mas vamos continuar o trabalho nesse sentido. Após cometer o crime, o suspeito ainda ateou fogo na residência da vítima, que era no próprio pesqueiro. O corpo de bombeiros foi acionado para combater as chamas. familiares ficaram sabendo do ocorrido e em pouco tempo chegaram no local. Um desespero assim que foi confirmada a identidade. mandaram um vídeo para a minha mãe que tinha acontecido um assassinato aqui no pesqueiro. Na hora, a gente imaginou que era ele. E por que você imaginava que era ele? Porque a gente tentou ligar para ele e ele não atendeu. Ele tem algum problema com alguém? Você sabe de alguma coisa que pode relatar, de repente, possa até ajudar aqui a informação para a polícia militar? Agora, no momento, eu não posso. Rude era muito conhecido em Mandaguaçu e também no meio policial. Ele tinha diversas passagens pela polícia. Inclusive, estava usando tornozeleira eletrônica. Após o trabalho da perícia, o corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Maringá. A polícia civil investiga o caso. A explosão aconteceu neste tanque de óleo dentro de uma cooperativa em Maringá. Dois trabalhadores faziam a solda no reservatório. Com o impacto, o tanque chegou a cair sobre um carro que estava estacionado. O pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro, estava na sede administrativa da empresa e faria uma visita à tarde no local da explosão. Mas, por conta do acidente, o compromisso foi suspenso. Segundo informações da equipe médica que atendeu à ocorrência, os dois trabalhadores estavam do lado de fora do tanque. A cooperativa informou que eles utilizavam os equipamentos de segurança. Mas a explosão foi tão forte que eles foram arremessados a cerca de 20 metros. Não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente. Exatamente. Infelizmente, duas vítimas jovens estavam fazendo manutenção de um aparelho, eles estavam com o EPI completo, todo ali no local. Mas, infelizmente, houve uma explosão, foram arremessados, as duas com traumas graves no crânio, algumas fraturas pelo corpo, as duas com ausência de sinais de vida. A polícia militar e a perícia foram acionadas. As vítimas foram identificadas. Beilton Gonçalves dos Santos de 32 anos e Sidney Alberto Ferreira Júnior de 36. Por causa do acidente, muitos funcionários tiveram suas atividades interrompidas durante o expediente. Aqui da cooperativa tinha um médico do trabalho ali no local já, veio o suporte privado também que é conveniado aqui com a cooperativa prestar o socorro, veio todo o serviço do SAMU, mas, infelizmente, nada pode ser feito por essas vítimas. Os corpos foram encaminhados para o IML, Instituto Médico Legal de Maringá. Gente, o nosso Alerta 24 Horas já está terminando. Ah, foi um grande prazer ter a sua companhia aqui comigo. Sábado que vem, meio-dia, viu? Eu estou de volta aqui na Band Maringá com as principais informações para você. Um beijo, Deus abençoe você e um excelente fim de semana. Tchau, tchau. Alerta 24 Horas Oferecimento Fios e Cia Bons Negócios te aguardam aqui.